O Natal e o Fim de Ano fazem parte de uma época onde habitualmente nos reunimos em família e com quem mais gostamos para desfrutar e partilhar eventos passados. Mas este ano muitos de nós vamos ter de ficar confinados, em casa, sem grandes celebrações. Acho que as pessoas estão muito relutantes em reunir-se com a família, em particular com os avós. Os avós receiam viajar com eles, ir ao encontro deles, jantar com eles. Acho que muitas pessoas estão muito preocupadas se vale a pena arriscar ficar infetado. Sem qualquer exagero, podemos dizer que a pandemia de Covid-19 virou do avesso as viagens e o setor do turismo. Estar em confinamento fez-nos perceber a importância de viajar. O ano de 2020 não foi apenas disruptivo, foi também devastador para muitos empreendedores no setor do turismo e das viagens. Toda esta coisa que começou como um surto chinês, chegou à Europa e depois espalhou-se pelo resto do mundo. Teve um enorme impacto numa indústria que vinha não só a trabalhar bem, mas a crescer com um grande sucesso orientado pelas receitas e pelo lucro. Na União Europeia, o turismo contribui com 10% do PIB e gera emprego para 26 milhões de pessoas através dos impactos direto, indireto e induzidos na economia. Em particular, entre os jovens, as mulheres e os imigrantes. A aviação civil partilha as dores da pandemia. O setor está a sofrer a maior crise de sempre. A maioria dos aviões estão parados e alguns aeroportos mais movimentados ficaram subitamente silenciosos. A Associação Internacional de Transportes Aéreos estima perdas na ordem dos 100 mil milhões de euros. O colapso das viagens aéreas em março está agora a ameaçar a subsistência de 46 milhões de pessoas. Refiro sempre a esta dicotomia entre as autoridades de saúde e do turismo. Ou se preferirem com as viagens, a mobilidade e os transportes. Um dia que passa é um dia em que as autoridades de saúde ganharam. Puderam fazer mais pesquisa, as vacinas estão cada vez melhores, a população está a conseguir a imunidade de que precisa. Ao contrário, um dia que passa para o negócio das viagens e do turismo é mais um dia que perdemos. Há pessoas a ficar sem trabalho, há empresas a fechar, algumas para sempre. As companhias aéreas devastadas pela Covid-19 estão entretanto a tentar ganhar protagonismo nos diversos programas de vacinação em larga escala. O que lhes pode valer valiosos contratos e, mais importante, ajudar a própria recuperação e sobrevivência a levantar voo.